É um prazer enorme estar de novo aqui com o Marcel, que já virou uma habituê aqui. Eu fico muito feliz dele fazer essa gentileza. Muito obrigada, Marcel. E hoje conhecendo o Augusto Martins e homenageando esse grande compositor brasileiro, né? Que foi o Zequete. Pelo amor de Deus, é muita convergência, né? A gente tem que botar isso pra fora, porque é coisa muito linda mesmo, né? Esse encontro de tantos gênios, de tantos... Então a ideia do Centro Cultural, desde o seu nascimento, há 18 anos, é meio trazer pra essa humanidade e contrapor isso que tá ali, né? Esse excesso de internet, de rede. A gente quer ouvir a música ao vivo e a cores. Não importa se o público é pouco, se é muito, mas com certeza o público que tá aqui é o público que quer também compartilhar dessa ideia, desse conceito, né? Muito obrigada a vocês. Obrigada ao público. E com vocês, Marcel e Augusto. Gente, obrigada. 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 Eu não saio não Daqui de um morro Eu não saio não Se não tem água Eu furo o poço Se não tem carne Eu compro o osso E ponho na sopa E deixo andar Deixa andar Deixa andar Deixa andar Deixa andar Deixa andar Amém. 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 Amém.